Oi, gente! Então, hoje eu vim dar uma dica de livro, mas primeiramente, antes de começar a ler o poema, quero falar que o poema que eu vou ler se chama Poema do Fim do Ano. Estou aqui para poder ajudar um feliz ano novo a todos, pois sabemos que esse ano não foi nada fácil, nós não podemos ir à escola, às crianças, nós não podemos dar abraço, nem beijo, tudo por conta da pandemia, mas isso assim, claro, o ano não foi um dos melhores, mas também teve suas dificuldades, também teve coisas que devemos agradecer. Então, eu vou ler. Lili Inventa o Mundo de Mário Quintal Poema do Fim do Ano Lá bem no alto do 12º andar do ano, mora uma louca chamada Esperança E quando todas as buzinas fonfonam Quando todos os recos-recos matracam Quando tudo berra Quando tudo grita Quando tudo apeita A louca tampa os ouvidos Atira-se E o Marculoso voa Acorda Outra vez, menina Lá embaixo na calçada O povo aproxima-se aflito E é E o mais velhinho curva-se e pergunta Como é teu nome, menininha de olhos verdes? E ela então sorria a todos eles E lhe diz Bem devagarzinho Para Que não esqueçam nunca O meu nome É Esperança Aqui está o poema E espero que vocês tenham gostado dessa dica de livro de hoje E eu desejo um ano novo para todos vocês Com um beijo e um abraço bem forte